Eu lembro de uma situação que eu falei muito na guarda no primeiro ano de recruta ali, o ano obrigatório, eu falei muito na guarda isso, e galera da turma aí se estiver assistindo vai lembrar, ao ponto de perturbar a galera, era de madrugada, era na hora que ia pegar meu irmão, eu vou sair batedor, eu gosto de moto, eu vou fazer o curso de batedor, e os caras, Julião, falavam tipo assim, caraca, pô meu irmão, tu perturba com essa merda e tal, eu perturbo o tempo, eu falei, rapaziada, eu vou sair, eu perturbei o ano inteiro, segundo ano não enganjei no forte, porque o forte também não tem curso de batedor, só que teve um sargento lá, um primeirão, sargento Barroso, hoje em dia já subiu, deve estar até em casa já, ele colocou eu e mais 18 no batalhão de guarda São Cristóvão. Colocou a gente lá, falou, ó, vai nesse pelotão aí, nessa equipe aí, vai lá, se apresenta lá que já está tudo alinhado. Chegamos lá, quebramos aquela pedra, escala um por um, guarda, expediente, que é diferente da polícia, né, a polícia tem a galera operacional e tem a galera administrativa. Então, lá eu fiquei, fui quebrando a pedra, passei em algumas sessões e chegou o dia, fiz o batedor, primeiro curso fui desligado, 2015, é, 2015 barra 1 fui desligado, no segundo curso eu... Deu um molho no primeiro... Fui desligado na técnica de pilotagem. Técnica de pilotagem é aquela fase ali, é, digamos assim, a segunda fase, né, propriamente dito, segunda fase do curso de batedor. É a fase ali dos cones ali, dentro do parque. A parte prática, né. É. Aí, passou aquela, aquela prova da técnica de pilotagem, você vai pra técnica de escolta, que aí já é na rua, aí já é a vera. Você tá ali como aluno, tem os anjos ali que são os batedores já formados, os instrutores, vão te acompanhando ali, te avaliando, só que ali já é uma fase que tu... É sério, o negócio ali já é fechando via real, qualquer bobeirinha, mas aí fui desligado na técnica de pilotagem. Isso, na primeira. Aí você não se entregou. Não me entreguei, esperei, quando abriu o próximo, fui lá, fiz o THE novamente, né, fiz o teste lá e, graças a Deus, consegui formar. Aí já foi mais tranquilo nessa segunda tentativa? É, a gente fica, a gente fica calejado, né, a gente já vai, já começa a ver os erros ali, ver o que que tá, o que que a gente cometeu ali, vai pontuando e, graças a Deus, consegui, tive a oportunidade de participar de algumas missões aí, como Olimpíadas também, Olimpíadas do 2016 da MTV. E aí